Vários movimentos egípcios convocaram para esta sexta-feira manifestações contra os militares no poder no Egito. A população aguarda em clima de tensão os resultados das primeiras eleições presidenciais desde a queda de Hosni Mubarak, que deveriam ter sido divulgados na quinta-feira. Centenas de pessoas passaram a noite na Praça Tahrir, no centro do Cairo. Advertimos que qualquer fraude vai gerar resultados ruins para todos e os primeiros a serem afetados serão os fraudadores. Não permitiremos fraudes. A população do Egito elegeu o doutor Mohamed Mursi em eleições justas. Eles querem que as forças armadas virem um Estado dentro do Estado. Durante 60 anos o Conselho Militar nos feriu, mas não vamos permitir que nos machuquem novamente a partir de hoje. Mohamed Mursi, candidato da Irmandade Muçulmana, e Ahmed Shafiq, ex-primeiro-ministro do regime Mubarak, já se declararam vencedores da eleição antes do anúncio oficial. O Conselho Supremo das Forças Armadas criticou a iniciativa e adiantou nesta sexta-feira em um comunicado que atuará com firmeza contra qualquer ataque ao interesse público.